Olá, esse é o programa Chorando Junto e essa é a nossa parte da dica musical. A gente vai falar hoje sobre a música Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim. Estou hoje aqui com o meu amigo, professor da Escola de Choro, bandolinista, Felipe Nunes, grande bandolinista. E vai falar um pouquinho também sobre essa que é uma das composições mais brilhantes do Jacó, mais conhecidas. É uma música também dos poucos choros, que tem letra também, uma letra bastante conhecida. Foi gravada pela Elisete Cardoso, por outras cantoras mais recentes. E, Filipão, o que você destacaria nessa música que você acha que o pessoal pode aproveitar? Bom, essa dica é mais geral. Vou aplicar aqui no Noites, nessa música também emblemática. Prioridade, tocá-la na roda. Toda roda tem que ter, né? Tem que ter. Ou ela foi tocada, ou está sendo, ou será. Ela é desse jeito. E aí é uma coisa que, até citando aqui um grande amigo aqui da cidade, com certeza que a gente tem em comum, que é o Dudo Maia. Ele gosta muito de falar sobre a palheta dançando o tempo todo. Então é uma coisa que o Jacó fez muito, e com certeza ele pegou aí também do Jacó, que é a questão da gente palhetar às vezes no estacato, né? Dando uma abafada, né? Então, nem todas as palhetadas têm o som, de fato, da nota saindo. Isso aí é uma das coisas mais importantes na interpretação do Shoei. Uma coisa mais percussiva, né? Exatamente. Exatamente. Bem percussivo. Bem jacobiano, assim, a coisa que ficaria mais ou menos dessa forma, né? Essa palhetada no vento, né? Que alguns chamam de ghost note, né? Exatamente. Exatamente. Na guitarra vem muito com essa denominação, né? E isso aí faz toda a diferença, porque deixa a coisa muito mais ritmada, swingada, né? É o som do Chorinho mesmo, né? E é bem essa coisa de você tocar. O abafado aqui na mão esquerda, no caso, ele não precisa apertar a corda de fato. É só realmente deixar sair em cima, né? Aqui eu já abafo com a mão. O objetivo é deixar o som mesmo percussivo, pra swingar, né? Pra dar aquele balanço, né? Isso aí. Isso durante a música inteira. O que eu percebo muitas vezes é que ele palhetava quase sempre em semicolcheias, né? Mesmo que não tocasse todas elas, mas era palhetada constantemente no... É quase que o tempo todo eu acima o colcheio, né? Não, essa é dica de ouro mesmo, essa aí é que faz a diferença com certeza. E quem observar na gravação o Jacó tocando, os grandes bandolinistas, vai poder perceber essa dica do Felipe com certeza. Exatamente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Enriquinho. É isso aí. Um grande abraço. Valeu. Um abração pra vocês. Até a próxima dica musical aqui do programa Chorando Junto. Valeu. 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 Valeu.